O homem nasce, cresce, sonha e com seus sonhos faz muita gente sonhar. Muita gente vem à vida para fazer a vida acontecer. Relembra então 125 famosos que se foram em 2020, mas vão deixar muita saudade. Curte, comenta, deixa sua mensagem. O bloco social está começando. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto